Antes de seguir essas instruções, certifique-se de que você já realizou os passos descritos no vídeo Tropos, o sistema operacional portátil. Está com a imagem do Tropo salva na sua máquina e inseriu o pendrive em alguma porta USB. Criar o pendrive a partir de um sistema rodando Windows é possível com o auxílio de um software chamado Win32 Disk Manager. Primeiramente, é necessário fazer o download do programa e instalá-lo. Para isso, basta acessar o endereço mostrado na tela e baixar o executável. Em seguida, basta acessar o diretório onde foi salvo, executar o instalador e seguir os passos. Agora que o aplicativo está instalado, basta executá-lo. O primeiro passo é usar o navegador de arquivos e selecionar a imagem que desejamos transferir para o pendrive. Em seguida, devemos selecionar o drive USB onde está o pendrive usando a aba Devices. Para simplificar a escolha, garanta que o pendrive utilizado seja o único conectado ao computador. Caso contrário, irão aparecer outras opções. Por último, basta rodar a opção Write, que ia escrever no drive USB a imagem selecionada. O processo deve levar alguns minutos e, depois disso, basta remover o pendrive com segurança e está pronto para testar. O processo deve levar alguns minutos e, depois, basta remover o pendrive com segurança e está pronto para testar.